Fala aí galera que acompanha o nosso canal, vamos aí para mais um vídeo, mais uma peça aí muito bonita para você que nos acompanha veja aí como fazer esses detalhes aí na vertical do vaso, fica muito legal, uma peça diferente, super fácil de fazer, tá? Então já deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os amigos que é muito importante para ajudar aí o canal, tá bom? Se você é novo, se inscreve aí no canal, também vai ajudar bastante. E pessoal, essa peça que eu fiz no vídeo anterior, se você ainda não viu, dá uma olhada aí porque está muito legal esse vídeo, uma peça realmente sensacional, tá pessoal? Bom pessoal, vamos lá, a gente vai usar esse mini gabarito aqui que eu fiz para fazer esses detalhes aí na vertical, tá? Eu fiz outro vídeo, uns detalhes aí na diagonal, agora vamos fazer assim na vertical, vai ficar uma peça muito legal mesmo, tá? Para o molde, eu uso areia fina, é a mesma que eu uso para fazer a massa, tá pessoal? E também ela precisa estar um pouco úmida. Se você quiser usar terra para um molde também, é muito bom, se você tiver um lugar aí onde você possa cavar e retirar essa terra, ela pode servir para fazer o molde, é inclusive melhor do que areia, tá bom? Passar o óleo aqui em volta, para começar a fazer a peça e a massa pessoal é sempre duas medidas de areia para uma de cimento, tá? Essa é a medida padrão, digamos assim, para fazer esse tipo de peça aí, então você se liga aí na textura da sua massa, no ponto de umidade, não fazer nem muito mole e nem muito dura, para você não ter dificuldade. Essa parte a gente só aprende na prática, tá pessoal? Explicando assim, é muito difícil de eu conseguir explicar para vocês com objetividade, tá? Você praticando aí, você vai acertar o ponto de umidade da massa e também do molde de areia. Essa parte aqui de baixo, vai acertar a espessura da peça, tá? E depois, você faz na sequência a parte do fundo aí também, para a peça não ficar torta, tombando para o lado. E também é importante você preencher primeiramente todo o molde de areia, cobrir com uma camada de massa mais fina, para depois sim você colocar a massa mais grossa, você faz isso usando o gabarito ou não, tá? É importante você fazer isso, se você for fazer usando a base giratória. E para você que está assistindo meus vídeos pela primeira vez, já tem todas as informações aí no canal de como fazer todas as ferramentas. Essa base giratória aí tem dois vídeos de como fazer, tem os vídeos de como fazer os gabaritos, fazer os vasos usando os gabaritos. Também fazer a pintura, tá? Tem tudo aí, permeabilização e muita informação importante. Vamos lá, como eu falei, a gente vai fazer dessa vez os detalhes na vertical, tá? No outro vídeo eu fiz, é usando o pequeno gabarito aí na diagonal. Dessa vez a gente vai fazer na vertical os detalhes. Você não espera a massa secar, tá bom? Logo na sequência, quando você cobrir o molde de areia com a massa, você vem logo fazendo os detalhes, tá bom? Isso aqui também exige um pouco de prática e também paciência, tá? Nem sempre você vai conseguir da primeira vez, principalmente você tem a paciência. O primeiro vaso geralmente você demora mais para fazer, às vezes cai tudo, mas é tudo questão de prática. Você vai aí com um pouco de paciência no início e depois vai ficando tudo automático. Você vai conseguindo um acabamento bom, fazendo mais rápido, enfim, tudo é questão de prática. Feito os detalhes, agora vamos acertar o fundo. E se você quiser deixar dessa maneira, já estaria muito bom era somente acertar o fundo e fazer os furos do dreno, tá? Mas eu vou fazer os pezinhos dessa peça aí também. Nessa peça aqui eu vou fazer quatro pezinhos, se você quiser fazer três, também fica ótimo. E para o pessoal que quer com varita, eu já estou com o material aqui. Na semana que vem já deve ter disponível todos os kits aí de volta, tá? Eu vou repor tudo nessa semana que vem. Então, você que quiser comprar, fica ligado aí. O link do site de vendas e das minhas redes sociais estão aí na descrição do vídeo. Qualquer coisa é só chamar, tá? E como você viu, eu estendi os detalhes aí também para os pezinhos, igual eu fiz naquele vídeo anterior. Essa maneira de fazer vaso dá muita liberdade para quem quer criar. E também é importante você fazer isso aqui, ó. Colocar uma peça de cerâmica em cima, dar umas batidas para acertar os pezinhos ficarem só de uma altura para quando você colocar o vaso no chão, ele não ficar balançando para lá e para cá. O cliente, ele observa isso na hora que vai comprar. Já imaginou você fazer uma peça aí toda bonitinha e quando você coloca ela no chão, ela fica mancando, balançando para lá e para cá e estraga toda a peça, tá? Nesse vaso aqui eu vou fazer três furos. Se você quiser fazer quatro ou apenas dois, fica a seu critério. Também você deve conversar isso com o cliente. Agora é só esperar o dia seguinte, 24 horas, para poder virar a peça. Esses vasos mais leves você consegue virar com facilidade. Os mais pesados, tem vídeo aí no canal, eu sugiro que você vire ele em cima de uma superfície macia, tipo um monte de areia ou de terra. Agora é só retirar a areia de dentro. Solta com muita facilidade, é muito fácil de tirar. Já a terra você tem um pouco mais de dificuldade de retirar de dentro da peça. E depois de pronto, a peça ficou assim. Você vê que fica realmente uma peça muito bonita, diferente. Os detalhes ficam excelentes. Uma peça aí para você vender bastante. O acabamento fica muito bom. Eu tenho certeza que seus clientes vão gostar muito dessa peça, tá? Então eu recomendo aí que você faça. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários. As minhas redes sociais estão aí na descrição. Eu espero que esse vídeo seja útil para você em alguma coisa. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!